Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Maxuel Bispo, Ayrã Santos, Luiz José Lu Santos e Carlos Antônio Pedro Zoua na próxima equipe para a balança. A turma branca super pesada masculina pede para o Pepeão, Edirinho Moraes. Segundo colocado, Robson Queiras. Terceiro colocado, Leonardo Araújo. Próvio colocado, Líder Almeida, Pedro Zoua na rua. E aí, puxa, 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 puxa. Super pesado, branca, desocupoujo, Pepeão, Edirinho Moraes. Segundo colocado, Robson Queiras. Terceiro colocado, Leonardo Araújo. Quarto colocado, Branca Aéreo, Andaluz Rodrigues, Branca Aéreo. O Pepeão, Edirinho Moraes. Vira a gente, vai. Branca Aéreo. O Pepeão, Edirinho Moraes. Atenção, Edirinho Moraes. Bora, Gilson. Atenção, as duas, Arbelo, Daly Assa. Se tem dois minutos pra chegar aqui, Edirinho Moraes. Anar, Arbelo, Adolio Arbelo. Daly Assa, dois minutos pra chegar aqui, Edirinho Moraes. Subindo, Edirinho Moraes. O Reba do Marcos vai ficar aqui, Edirinho Moraes. O Reba do Cristina. Dois minutos pra chegar aqui, Edirinho Moraes. O Reba do Reba. E só que o velho ganha a pena E o meu desejo está lá no final Manda pra baixo, Gil E aí, meu Deus Providência da minha ilha, fica bem E aí, meu Deus 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 E aí, meu Deus